O MTSD, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, fez hoje atos em sete pontos da capital e da Grande São Paulo contra o aumento das tarifas. Os protestos se concentraram próximo dos terminais de ônibus e estações do metrô e da CPTM. A concentração foi no centro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. No cartaz, mais transporte e menos propina, uma alusão à luta pela melhoria da qualidade dos serviços de trens e ônibus e também contra a corrupção. Os integrantes do MTST, cerca de 500, segundo o movimento, fizeram um panelaço para fazer barulho contra o aumento no preço da passagem, que passou de R$ 3,50 para R$ 3,50. A gente tem um aumento das tarifas que também não corresponde à qualidade do serviço que é oferecido para a população. E principalmente a população mais pobre da periferia é quem mais sofre. Sem o aumento é possível ter melhoria. Agora, é ainda mais absurdo ter aumento e não ter melhoria nenhuma. Por volta das seis da tarde, o grupo, fazendo muito barulho, saiu em passeata pelas ruas do bairro. Nas transversais da avenida Itaquera, houve congestionamento. A polícia militar acompanhou o protesto, que seguiu sem incidentes, rumo ao terminal Itaquera. Neste momento, os manifestantes pararam aqui em um dos acessos à estação Itaquera do metrô. A polícia fez aqui um pequeno isolamento e, logo mais ali na frente, alguns integrantes da Força Tática e um dos integrantes do movimento negociando com a polícia para saber quais vão ser os próximos passos deste protesto. Após negociação, a PM permitiu que o grupo entrasse no terminal de forma pacífica e os manifestantes gritaram palavras de ordem. Passageiros das linhas de ônibus tiveram que esperar o grupo passar e nenhum veículo entrou e saiu do terminal. Os integrantes deram uma volta na estação e, por volta das sete e meia da noite, o protesto foi encerrado. No total, foram sete manifestações simultâneas, todas lideradas pelo MTST. Houve atos nas estações a CPTM de Santo André e Carapicuíba e nas estações Varginha e Campo Limpo, na capital. No terminal Jardim Ângela, na Zona Sul, cerca de 600 manifestantes chegaram a interditar a estrada do Emiboi Mirim, que ficou fechada por uma hora. Depois, o grupo entrou no terminal e a polícia acompanhou de perto. Não houve incidentes. Também na Zona Sul, outro grupo se concentrou na estação Vila das Belezas, do metrô, e depois seguiu em passeata rumo ao terminal João Dias. O local também foi ocupado pelos manifestantes e o trânsito voltou a ficar congestionado. Não houve confusão.